bom dia é então é basicamente para introduzir para vocês minha câmera nova e é isso aí eu nunca tô com o cabelo arrumado quando eu paro para gravar vídeo já repararam agora vocês podem me ver bem não é verdade eu tô com visor ali então é bem capaz de ficar olhando para lá o tempo inteiro eu tenho que a custo tem que tirar ele dali né vamos tirar vamos tirar vamos ver se essa câmera filmar bem mesmo eu acho que tá meio torto eu ainda não sei nivelar esse vídeo aqui é só um recadinho né para vocês que estão com câmera nova e é só isso mesmo esse vídeo né vocês podem ver que ele não tem conteúdo eu só comprei uma câmera caso vocês queiram saber que câmera que eu comprei uma bagunça aqui atrás tudo bem vamos ver no espelho aqui vamos limpar o espelho essa é a câmera olha e olha só que bonito lá fora olha então fazendo né esqueci o nome como é que é o nome é tão fazendo com os há um construído reformando reformando a palavra com essa câmera ela é uma canon g5 x e eu comprei aqui na coreia é se tem interesse de saber de tipo foi caras foi barato não sei e eu tenho que virar o visual de novo só vou ficar olhando pra mim tchau angélica depois eu te vejo é eu comprei essa câmera é por indicação a como que eu comprei essa câmera porque a midori tem eu gosto muito da câmera do midori vocês veem os vídeos dela são muito bons a gente amiga e tal do miga que câmera que você usa né quero me igual a quanto que foi né parte importante deu a bom né só quando eu fui lá comprar não tinha mais e daí tinha essa que foi o mesmo preço que ela pagou porque ela já comprou um ano atrás e a minha boca tá sem nada provavelmente está aparecendo sei lá eu ia eu ia fazer uma piada assim tipo um chão seco mas onde é que tem um chão seco que eu nem lembro deserto a deserto a areia tá mas sem se entender meu boca tá agora não posto vídeo duas semanas porque eu tenho corrido muito porque eu tô aplicando para uma bolsa de estudos vocês já devem ter ouvido falar da kdsp tô aplicando para mestrado então eu tenho que entregar os documentos até sexta-feira eu tô correndo porque eu decidi semana passada tipo decidi assim dez dias atrás é eu decidi exatamente dez dias atrás que eu tava aqui eu iria aplicar para essa bolsa porque é uma bolsa muito boa eu posso até falar dela para vocês vocês quiserem esse vídeo é um vídeo de falar nada é só porque estou enrolando porque tem que fazer um monte de coisa mas eu tô muito apaixonado pela minha câmera porque que eu fui comprar essa câmera quando eu estou tão ocupada na minha vida não sei é só porque eu né quando a gente está ocupada a gente quer se distrair com alguma coisa que não faz sentido que no meu caso foi comprar uma câmera e não posso reclamar da minha última câmera porque ela me quebrou muito galho porque não era nem minha câmera meus pais tinha uma camerazinha eles me deram de presente então nós me quebrou muito galho todos os vídeos vocês viram foram feitos com ela tirando os blogs que eu fiz pelo meu celular e agora eu tenho uma câmera que eu posso fazer blogs que eu posso sair vocês podem me ver eu não pareço um palhaço branco eu só pareço um palhaço agora ai que idiota então eu quero muitos projetos aí pra vocês eu acho que agora nessa qualidade de imagem vocês podem ver meu vitiligo um pouco melhor quero fazer um vídeo contando pra vocês um pouco sobre o meu vitiligo e muitos projetos aí tomara que eu consiga realizar a todos obrigado a todos que estão com o canal desde o início desde quando éramos de boa na coreia ah vamos aproveitar vamos responder isso já né porque que mudou porque que eu mudei de boa na coreia pra panda angélica vocês conseguem ver essas cobertas aqui ah vai ficar vai ficar essas cobertas então porque que o canal mudou porque que agora se chama panda angélica bom primeiro porque eu não pretendo ficar aqui na coreia pra sempre embora eu ame a coreia se eu for ficar aqui pra sempre também não não é um problema é mas eu sou muito aberta assim a conhecer outros países eu quero muito passar um tempo na china quero aprender chinês quero voltar pro brasil um dia também se tiver outra oportunidade de ir pra outros países eu quero muito ir então eu quero continuar com o canal né então como ainda não é um é um canal pequeno como ainda não é um público assim imenso que tipo que todo mundo me conhece por esse nome eu ainda tenho a vocabulário autorização pra mudar não é autorização o tempo a mudar sempre né eu posso mudar quando quiser mas eu quis mudar enquanto o canal não crescesse tanto enquanto é eu ainda decidisse muito o que teria pela frente aqui basicamente até eu estar na coreia vou tá falando de coreia mas eu posso falar de outras coisas também eu vejo que muita gente pergunta do meu vitiligo por exemplo eu quero muito fazer um vídeo falando sobre isso ou falar da sei lá se eu quiser falar um dia sobre não sei estados unidos canadá eu posso falar e agora que eu lembrei que estou gravando com áudio da câmera vamos descobrir se é bom porque eu esqueci de ligar o celular e eu quis mudar o nome do canal pra enquanto o canal cresça de eu pegar essa identidade né que eu já tenho muito tempo eu já uso panda angélica no meu instagram e no meu snapchat aos meus cinco anos aí já desde que eu criei quando que eu criei não não é nem cinco anos ou é cinco anos sei lá desde que eu criei no instagram panda angélica porque eu amo pandas quem não ama pandas vocês estão ouvindo esse estilo tá rolando alguma guerra aqui eu não tô sabendo ah vai ficar com o estilo de fundo aí mesmo bom eu sempre gostei muito de ásia e panda é um animal muito relacionado à cultura asiática né porque o panda é um animal asiático então foi esse negócio né já é primeiro ponto e eu até os meus 20 anos 20 anos de idade eu só tinha manchas ao redor dos meus olhos eu não tinha mancha no meu nariz em volta da minha boca na minha testa então acabou que era meio que um panda invertido aí né agora não faz mais tanto sentido porque eu tenho vitílico quase aqui no rosto inteiro tá rolando uma guerra civil aqui gente que que é isso e panda por causa que eu era um pandinho invertido né porque panda tem aí em volta dos olhos pretos e por causa disso também o pessoal me chamava de panda na universidade eu nunca levei como bullying porque eu sei que tem gente que possa levar como bullying aí mas eu achava a coisa mais querida do mundo panda animal tem alguém e agora terceiro motivo tem alguém nesse mundo que não gosta de panda não vou botar minha mão no fogo por ninguém porque tem doido né mas assim é meio que um consenso geral aí de que pandas são animais tão fofinhos e tão queridos e ai só dorme só come são tão gostosinhas então basicamente é isso é sem rolar mais é isso aí angélica panda angélica novo nome no canal câmera nova no canal mas é a mesma chata de sempre mas tem uns tiro de fundo também mas ok é só isso só isso só vim pra isso só pra isso pra falar com vocês dar um oizinho dizer que não morri tô quase lá mas ainda não morri tá bom? então você espera aí que logo logo tem mais conteúdo pro canal e mais tiro atirando aqui em volta eita eu tô gravando a frente da janela e tem gente passando ali é isso aí câmera nova angélica nova não a angélica tá velha né a gente envelhece já estou mais velha agora do que quando comecei a gravar esse vídeo e quando comecei essa afirmação e quando comecei essa afirmação da afirmação e... vai longe é isso aí tá bom? vejo vocês logo logo tem vídeo eu já tô enrolando demais quando eu tô enrolando alguma coisa que eu realmente tenho que fazer que eu tenho que preparar minhas coisas pro documento eu tô aqui gravando vídeo eu nunca gravo vídeo mas quando eu deveria estar fazendo toda coisa eu penso ah vamos gravar vídeo então porque agora tem câmera linda, maravilhosa maravilhosa até o nome dela eu dei o nome dela de meu bebê então eu vou beijar a minha câmera pensando que é vocês tá? pra dar tchau podre podre